Oi meu chapa Se inscreva no canal para dar uma força e ative as notificação Agora bora para o vídeo Era um verde lá O Anon Manda um calvo It's a corncob There's no corn left What is love? Baby, don't hurt me Don't hurt me No more I drop my wallet 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 Você tá querendo graça? Então vamos fazer assim? Olha pra quem te comeu e disfarça. Porra, joguei pra caraca, Mortal Kombat. Jogava Mortal Kombat no arcade. Hadouken! Algo horrível está acontecendo comigo. E eu não sei porquê. Minha sede de sangue noturna invadiu meus dias. Senhor, eu vou estar namorando até o Natal. Caramba! O que é isso? Como é o nome disso aqui? Tipo, escapista. Como é o nome disso aqui? Escapista. Como é o nome disso aqui? Escapista. É... Pessoal eu criei um grupo do Telegram para vocês poderem postar seus memes, e shitpost e animes, lógico que eu também vou postar, e agora que vocês sabem disso. Link na descrição, agora bora para o vídeo. Eu não consigo parar de pegar mulher casada. A vida é minha, eu faço o que eu quero dela. Eu sei o que eu quero, não pretendo continuar. E aí 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 Vem, vocês pra trás, todos pra trás Se acostem, senão eu mato todo mundo Eu vou passar o laser em todo mundo agora Se acostem Com quem pensa que está falando? Eu não estou em perigo, Skylar Eu sou o perigo Aqui na nossa vila existem certas pessoas que são Você é burro, 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 burro Fala aí, há quanto tempo? Sério isso? Seríssimo Ah, Broly não dá pra ser mais racional? E o que é ser racional? Every day, I imagine a future where I can be with you In my hand Agora que o vídeo está chegando no final Peço que vocês deixem o like, comentem e se inscreva no canal Até o próximo vídeo